Nerds, é o seguinte, em pleno 2022, ano da Copa, das eleições e da tecnologia, a gente tem que estar falando aqui sobre o trailer de Loki, segunda temporada. Eu não trouxe ainda no canal porque eu queria uma descrição mais exata e principalmente encontrar no mínimo o áudio desse trailer que acabou saindo lá na D23. Então é o seguinte, a gente vai descrever esse trailer ao mesmo tempo que a gente vai passar o áudio que já saiu desse trailer e vamos utilizar aqui nesse vídeo cenas para complementar o que nós estamos descrevendo e lendo. Não só isso, porque isso aí é muito palha, a gente também vai começar a criar teorias em cima disso para tentar entender o que vai acontecer na série do Loki, já que principalmente um dos fatores mais importantes nessa história inteira aqui é que ela está conectada diretamente com o Homem-Formiga 3 Quantum Mania. Se vocês querem entender um pouco melhor, tem o nosso vídeo falando sobre o trailer de Homem-Formiga 3, mas aqui a gente vai ver as conexões que essas duas produções podem ter juntas, principalmente para o futuro do universo Marvel. E uma coisa que não dá para deixar de perceber em todo o universo Marvel é essa nova estampa que lançamos incrível, inspirada ali em um grande herói que já existiu e que sempre vai continuar existindo. Para vocês terem uma ideia, essa estampa aqui são várias letras do alfabeto Wakandano que está ali descrito que o Rei Pantera viverá para sempre em nós. Uma estampa que acabamos de lançar completamente ali entalhada em vibranium, vivo, energético, para justamente todo mundo poder ir ver Pantera Negra 2 no maior estilo com essa nova estampa que lançamos. E principalmente uma promoção épica de compre um moletom e ganhe uma camiseta, ou compre duas camisetas e ganhe mais uma camiseta, além do frete grátis. É só colocar tudo no carrinho, colocar lá tudo no carrinho, o desconto vai ser usado na hora, se você colocar o cupom inscrito lá também. Então aproveitem que essa promoção só dura só até sexta-feira. E vai de todas as estampas. Todas as estampas, mas principalmente isso aqui do Pantera Negra que está ó, maravilhosa. Aproveita, o link vai estar na descrição e nos comentários fixado, não perde essa chance. Mas tem alguém vindo, incontáveis e diferentes versões de uma pessoa muito perigosa e eles estão em guerra. Temos que nos preparar. Fica calmo, você é um analista né? Você é de qual divisão mesmo? Do que você está falando? Quem é você? Qual é o seu nome? O trailer de Loki, segundo a temporada, começa da seguinte forma. Primeiro de tudo, a gente escuta o barulho e vê uma cena do Loki saindo daqueles elevadores da TVA, tem o barulhinho e tudo. Nisso, ele está andando em um corredor, em uma TVA completamente escura, sombria, macabra, meio que tudo meio, sabe? Sombrio, bem pesado assim. E uma trilha sonora bem louca, bem tipo assim, irada de suspense. Achei muito massa isso aqui. E então, o Loki começa a falar alguma coisa pra alguém. Ele primeiro lhe diz, olá, como se ele estivesse tentando encontrar alguém ou vendo alguém lá no fundo desse corredor que ele talvez encontre. Olá? Mas não aparece. E ele começa a descrever a seguinte frase. Isso vai soar estranho, eu fui jogado através do tempo. E vi coisas horrorosas, indescritíveis. Está aqui o áudio pra vocês verem. Quer dizer, escutarem. O mais interessante dessa cena é que conforme ele vai andando nesse corredor, ele começa a ter uma espécie de glitches, meio que falhar, indo pra frente e pra trás. Mas, meio que, tipo, lembrando um pouco da personagem da fantasma de Homem-Formiga 2. E talvez lembrando um pouco também, aquela brincadeira com o Temp Pad que o Mobius, o AB-15 e o Loki faziam, que jogava os personagens pra frente e pra trás ou voltava no tempo e retrocedia o tempo. Eu acho que está mais parecido com isso aqui. É interessante que o final da primeira temporada de Loki, o Loki aparece em uma TVA com uma estátua do Kang. Só que essa TVA, pelo que as pessoas acabaram vendo lá, não parece nem um pouco a TVA que terminou a primeira temporada. Então, pode ser uma terceira TVA que a gente esteja vendo aqui. Loki, em seguida, acaba dizendo a seguinte frase. Isso é sobretudo. Não existe nada entre esse mundo e a total destruição. A guerra está a caminho. Isso é sobre tudo. Mas não há nada a ser. Esse mundo, uma verdadeira destruição, a guerra está no seu caminho. É como se o Loki estivesse ali sabendo já sobre o que irá acontecer no futuro. Talvez ele tenha um vislumbre do que exatamente esteja acontecendo. Talvez essa cena e essa frase que ele diga aqui possa já ser no meio da série, no final da série, exatamente prevendo tudo o que irá acontecer na culminação de Vingadores, Dinastia Kang e Guerras Secretas. Já que a série dele vai se passar no meio do ano que vem. Significa um ano e meio até a culminação de Vingadores, Dinastia Kang. É interessante que na cena seguinte, o Loki acaba pegando um daqueles bastões da TVA que é de podar as coisas, objetos e pessoas. E ele finca esse bastão em um mural que dá pra ver ali vários desenhos, um mural dos Time Keepers. Aqueles deuses que regem a linha do tempo. Ele finca esse bastão nesse mural, nessa parede. E simplesmente esse mural se dissolve mostrando o que tinha atrás dessa parede dos Time Keepers. E a gente consegue ver ali três cabeças gigantes do Kang douradas. Aí eu fico me perguntando se isso aqui é realmente na TVA original, na qual ele estava antes. Ou se é na TVA secundária ou numa terceira TVA que talvez seja essa um pouco mais sombria. Não dá pra saber qual TVA é essa que revela essas três estátuas douradas do Kang. E detalhe, são três estátuas do Kang. Como se fossem três Kangs diferentes que se uniram pra tomar controle daquele universo? Talvez. Aí tem a descrição de uma cena que aparece um cara flutuando em uma biblioteca gigantesca. E ele vai voando até uma mesinha de ajuda em que o Loki e o Mobius estão lá esperando ele chegar. Pelo que falaram, tem aquele carinha lá das joias do infinito, peso de papel. Ele aparece em uma cena super rápido, em um local totalmente apertado e escuro, tendo um ataque de pânico. Uma outra cena que a gente também consegue visualizar a Sylvie sentada em um sofá, escutando música. E parece que ela também está utilizando ali em uma cena, uma roupa do McDonald's. Lembrando umas fotos vazadas já dos sets de gravação, que ela está dentro de um McDonald's junto com o Loki e o Mobius. Também acabam dizendo que tem uma cena de perseguição em uma espécie de uma estreia de um filme no passado. Lembrando também que já saem algumas fotos de gravações também e vídeos de gravações que aparece o Loki de terno preto em uma estreia de cinema realmente. O que mais me chamou a atenção são as cenas seguintes, que acabam mostrando uma garra de um monstro gigante em uma porta da TVA. Tem pessoas teorizando que pode ser alguma coisa relacionada ali com o especial de Halloween da Marvel, que vai ter o lobisomem, porque tem algumas pessoas parecidas com a TVA. E eu acho que não, galera. Já meio que saiu quase que todo o vazamento completo desse especial aí da Marvel do Lobisomem. E eu acho que não vai ter nenhum envolvimento ou relação sequer com o Loki segundo a temporada. Se tiver, ia ser legal. Mas as chances de ter é quase mínimas, então não esperem nada relacionado com isso aqui. Mas é interessante que tem um monstro ali. Então talvez seja esse o motivo dessa TVA que o Loki tá, estar completamente obscura e sem ninguém, digamos assim. Logo em seguida, temos uma cena do Loki e o Mobius vestido com smokings e tudo mais. E eles falando que parece um pouco... O Mobius dizendo que parece um pouco exagerado. E o Loki dizendo que está na medida correta. E ali a gente também acaba vendo nessa cena várias outras variantes do Loki também. E o trailer acaba terminando com o Loki dizendo para o Mobius que... Pra ele não achar que o Loki é uma pessoa do mal. E o Mobius pergunta, por que as pessoas dizem isso de você? E ele fala, bem, todo mundo já disse. E ele acaba citando diversos personagens da Marvel e o trailer acaba terminando. O que eu ia dizer aqui é que essa relação desse trailer com o Loki lembra bastante e pode ter algumas conexões com a produção do filme de Homem-Formiga 3. Já que essa série vai estar abordando e girando completamente em torno do Kang e a visão do futuro que o Loki tá tendo. Porque ele acaba dizendo, eu fui jogado através do tempo. Significa que ele possa ter visto tudo o que irá acontecer no futuro. E ele viu o que irá acontecer. Então ele meio que tá tentando avisar as pessoas pra se prepararem pro que vai acontecer. E é, literalmente, a dinastia dos Kangs. E o que a gente viu em Homem-Formiga 3? Um dos Kangs com um poder telecinésico que prende o Homem-Formiga na parede, pedindo pro Homem-Formiga roubar um objeto que ele está querendo. E só o Homem-Formiga consegue. E por que é o Homem-Formiga? Tem inscritos aí do canal que já teorizaram que talvez o Kang queira sair do Reino Quântico. Porque pra sair do Reino Quântico você só consegue, talvez até onde a gente tem ciência, com partículas spin. Talvez seja algum dispositivo que o Kang queira pra justamente conseguir sair do Reino Quântico. Tem pessoas teorizando também que ele possa estar atrás do Temp Pad. Já que é um objeto que o Kang ali, original, daquele que permanece tinha, tinha um poder absurdo que controlava diversas coisas. Não só ele conseguir se teletransportar para diversos lugares, mas também para criar imagens e qualquer outra tecnologia. Pra mostrar ali aqueles objetos pro Loki e pra Silvio quando eles estavam se conversando. Talvez o Kang esteja atrás de aterfatos muito mais poderosos. Já que a gente sabe que o Kang não é nenhum mutante, não é nenhum ser místico poderoso que tem poderes. Ele é um humano normal que utiliza a tecnologia ao seu favor. Então até o poder que o Kang tem no trailer de Homem-Formiga 3 esteja relacionado com algum objeto que esse Kang queira buscar atrás. Vale lembrar também que como a gente tá vendo várias versões do Kang, a gente possa estar vendo aqui outra variante do Kang na série do Loki. E talvez até essa outra variante do Kang tenha feito o Loki ver o futuro. Pra ele se preparar, planejar todo e orquestrar essa linha do tempo do jeito que ele quer. Meio que como foi com o Doutor Estranho em Guerra Infinita, de ver o futuro e deixar tudo acontecer pra acontecer exatamente do jeito que queria. Talvez o Kang esteja aqui manipulando o Loki pra acontecer exatamente o que tem que acontecer pra Dinastia dos Kangs acontecer. E a minha teoria aqui há um bom tempo já, desde o primeiro trailer de Homem-Formiga que saiu no canal, é simplesmente o motivo de que vai ter vários Kangs trabalhando juntos. Pode ser o Kang de Homem-Formiga, pode ser o Kang daquele que permanece, pode ser o Kang que a gente verá aqui na série do Loki. Todos trabalhando para um único Kang supremo que rege e controla todos os outros Kangs para controlar todo o multiverso da Marvel. Um Kang supremo que será literalmente o vilão principal da Dinastia dos Kangs em Vingadores 5. Você tem uma série que eu tô completamente hypado pra ver o que vai acontecer no universo da Marvel, é Loki 2ª temporada. É a que eu mais estou ansioso e logo em seguida acho que vem invasões secretas que a gente também fez um vídeo aí no canal. Galera, não esqueçam de comprar a nossa estampa nova que lançamos pra vocês poderem assistir Pantera Negra no estilo uma estampa entalhada em vibranium vivo energético. Cara, tá maravilhosa essa estampa. Não perdem a chance de principalmente aproveitarem a promoção também. Não esqueça de comentar as suas teorias aí embaixo nos comentários. Até o próximo vídeo e tchik tchiká!